Fala tu, rapazi... Ai, caramba, mano. Fala aí, rapaziada, como é que cês tão? Seja bem-vindo ao meu canal, falou... Mano, por incrível que pareça, não reagir a sua música ainda. Falou, tá, nos meus planos aí, reagir. Vou tentar reagir o máximo, mano. E a gente chegou à marca de 400 vídeos, hein, mano. 400 é muita coisa. Mano, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha pra geral. Me segue lá no Instagram, que tamo perto de mil seguidores, hein, mano. Então faça parte dessa família aí. Então, a cara do crime. Foi. Vai, Faladão. 187 milhões, tá? Nem tem. Olha, mano. Tem muita gente, mano. Tem tamanha de família dessas, já... Vai, vai, vai. Começou, moleque. Eu não tenho essa música, tá? Mudaram as letras dele, né, mano? Tá fora, hein? Mas não me engana, que vagabundo nato não se apaixona. Nossa. E o que te voa aqui de ouro é pra mim, mano. Você tá gravando. Tá, moleque. Dependendo do lugar que cê vir, fica, calma. Entra, né? Tá na bar de Deus. E permanecer essa tranquilidade na comunidade. Lembra da primeira música dele. E eu vi na de um cara, mano. Tá na bar de Deus. E permanecer essa tranquilidade na comunidade. E essa lili dos amigos que estão privados. E eles... Saltar de batir no meu pinto. E os cria que não estão mais aqui. Aqui. Eu sim. Diferenciado. Eu tô muito avançado. Eu sim. Eu senti um fire care. Entra na minha santa fé. E Deus fica puto, né? Vou fazer o que, né? Sigo minha vida na fé. Que foguete não dá mais e incomoda. Fazer lado chique e pior nas nota. E quadro na blitz, os canes me abala. Sempre perguntar se no carro tem dada. Pode revistar. Depois tu me fala. Carro tá quitado e vai arrumar nada. Me libera logo. Quero ir nas gatas. Minha vida é muito tensa, baralho é voada. Eu já tô atrasado pra festa privada. Então deixa. Deixa eu treinar o bazar. Moleque é boa, mano. Tá na parte deles. E permanece essa comunidade na comunidade. Peça a lili dos amigos que estão privados. Lili. Saudade e bate no meu peito dos cria que não estão mais aqui. Aqui. Bele, que coisa. Mas só perdeu a bola do cacai, mano. E aí, gente. Não tem que saber se a distracia é vagabundo. Não vou dizer. Precisa meu nome, não lembra. Fumado e tragédia. Ela já pedeu a gente. Quando é a cara do crime, quando senta a luz esquerda. Pois pelo idade, você quer chumbar pra vencer. Hoje nós faz dinheiro na parida. Se permanece essa tranquilidade na comunidade. Peça a lili dos amigos que estão privados. Lili. Saudade e bate no meu peito dos cria que não estão mais aqui. 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 Calvo de inveja o teu sonho e das tuas amigas. Mostrei na prática como se faz, dê a volta por cima. Me lembro de todos que viram de mim quando eu comecei. É o mesmo que quer ver o louco, assofruído que eu conquistei. Meio pila de ouro no meu pescoço. Meio cabrio pro bando de cor. Pelo nosso fio, também matou fora da lei. Se não quer problema, então deixe o trecaro passar. Se eu lhes falar que o tempo é que então não dá peitar. Que o papo do mano é um só, ela não vai recorrer. Nós não vai recorrer porque está na paz de terreno. Se permanecer essa grama, ele vai virar com a unidade. Os caras chamam o maricó. E as alílias dos amigos que estão privados. Saudade, badinho, meu pinto dos cria que não estão mais aqui. Aqui. É isso, né, mano? 187, mano. Quase 190 milhões, rapaziada. É muita gente, mano. Como é que chamou, hein, mano? Sem maldade, os caras chamam, hein, mano? E tem a 2, né, mano? Tem a 2 aqui também, mano. Cadê? A cara do crime 2. É, mano. Tem a 2, ó. O xamã. Pá, tá ligado? Tem a 2, ó. Cadê? A cara do crime nos incomoda. É, mano. Tem a 2, mano, também. Deixa eu ver aqui. Olha que eu quero ficar. A cara do crime... Ah, a parte 2, mano. É a segunda parte. Eu acho que não foi lançada, não. Parece que não está produzida, tá ligado? Deixa eu ver se está gravando aqui, rapaziada. Espera aí. Está gravando, sim. Mano, é o seguinte. Tá ligado? Primeiramente, ele fala ali, né, mano? Está na paz de Deus, né, mano? Ali é o momento de paz ali, né, mano? Porque o Rio de Janeiro é um local muito... A gente sabe que é muito agitado, né, mano? Com muitas perdas, tá ligado? De crianças, de entes queridos, de amigos. Então, lá é um lugar que é muito agitado nessa questão, tá ligado? Não dá pra você saber se você vai ter seu parceiro ali do lado, se você vai perder ele. A gente não sabe, tá ligado? Mais ou menos como funciona isso, porque é bem imprevisível. Lá tem muitos confrontos, tá ligado? Tanto da parte dos vendedores de entorpecentes, como também da parte da polícia de lá, tá ligado? É um confronto constante de lá. Ele fala ali, né, mano, desse momento de tranquilidade ali que está na quebrada. Saudade dos caras que não estão mais lá ou que estão privados, tá ligado? Privados, no caso, são os amigos deles que ou foram presos justamente ou fizeram paradas erradas e estão na cadeia, tá ligado? Querendo ou não, dá saudade, sim, dessas pessoas. Porque são pessoas que geralmente convivem com a gente, tá ligado? Tipo, no caso ali que ele está relatando na música e também de pessoas que já se foram, tá ligado? Agora, de restante, eles falam bastante, né, mano, sobre ser parado por polícia, que é a realidade do Rio de Janeiro, tá ligado? Que muitas das vezes o cara revista carro, pergunta se tem alguma coisa, mas não tem nada. Porque realmente, né, mano, a vida dos caras são assim, né, mano? Graças a Deus, Deus abençoou eles a ter esse dom de poder compor, de poder fazer dinheiro e ajudar a própria família, ajudar o próprio progresso, alimentar o próprio progresso e a própria carreira. Carreira e progresso é praticamente a mesma coisa. Com este talento que é compor, que é cantar e fazer sucesso, tá ligado? E com o sucesso vem as consequências da vida. De consequência a gente coloca carro, casa, tá ligado? É o que você fez. O que você fez vai gerar consequências, seja positiva, seja negativa, tá ligado? Da forma que eu tô falando assim, já vou falando positiva e negativa, porque a gente já... Pra ficar ciente, tá ligado? Cabelinho também, mano, mandou demais. Todos mandaram muito bem, tá ligado? Mostraram ali, né, mano, partes ali... Deixa o trem bala passar, meio quilo de ouro no pescoço. Mostrou, né, mano, como eu sempre falo pra vocês, não tirou as vertentes também do trap, tá ligado? Do trap brasileiro, que é mostrar ali o luxo também, mas também o importante ali que o Cabelinho citou também, que a maioria citou, é que muitos não acreditam no seu sonho, tá ligado? Quando você começa, quando você começa vários ondas de você, vários falam, mano, que loucura é essa que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Tá ligado? Mas quando vê você lá em cima, na prateira bacana, no patamar legal, eles ficam... Caramba, mano, o cara conseguiu. E aí, mano, eu vi a sua música lá, vi o quê? O cara já tá lá em cima, né, mano? O cara já trilhou o caminho todinho. É como a gente... Essa parte aí fez com que a gente pense e selecione algumas paradas que eu ainda fiquei sem memória, tá ligado? Pra terminar o vídeo. Então, que a gente precisa selecionar as pessoas que a gente quer do lado, tá ligado? Que não adianta a pessoa só te apoiar. Quando você tá lá em cima, a pessoa tem que te apoiar degrau por degrau e demonstrar, sim, que é um leal amigo e que é uma pessoa que sempre vai te apoiar, fechou? É nóis, tamo juntão. Mano, se inscreve no canal aí, que tamo chegando perto dos 5 mil e segue lá no Instagram, que tamo perto de mil seguidores, fechou? Beijo no coração de vocês. Essa foi a minha reação aí sobre a cara do crime aí. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o like aí pra fortalecer, hein, mano? Vou deixar aqui em cima os vídeos aqui de outras reações. Confiram lá. É nóis. A cara do crime. Ela fala que quer crime. Eu sou criminoso. Obrigado.